Seja bem-vindo mais uma vez ao canal, falando com vocês, Pedro Alta aí na área apresentando um canal ligeiro YouTube. Rapaziada, hoje vocês vão conhecer comigo uma academia ao ar livre, que essa hora, agora já é 5 horas, tem camarada já tá levantando peso e fazendo aquele exercício arrochado, muita gente caminhando, fazendo os aeróbicos ali, pá e tal, e é isso aí, então vamos lá comigo, eu tô aqui na Rua da Beira, vou sair aqui do Trevo do Rock, na Rua da Beira aqui, de onde tem um posto, dá pra mim ir pela Jorge Teixeira? Sim, mas como eu já tô aqui, já vou mostrar pra vocês como que é andar na Avenida Rio de Janeiro, aqui no bairro Areal, então só vamos lá rapaziada, já vai se inscrevendo no canal, deixando aquele like, comentando de onde você tá me assistindo e vamos nessa! E aí 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 Estamos chegando aqui na... Ó, o ginásio, esse prédio aí, ó O ginásio Claudio Coutinho, esse prédio aí Bem na frente, alto É um ginásio, é um estádio aqui da... Na cidade Estamos na área É isso aí, então eu vou dar uma narradinha aqui rapidinho pra você Esse cara fortão aí, ó, fazendo esse exercício aí Depois eu sofri pra poder fazer um negócio desse aí também E essa é a academia muito top aqui e tal Não podia deixar também de fazer uns exercícios Então eu já comecei aqui fazendo umas flexões Fiz aí bem umas 200 flexões, que eu sou o bichão mesmo E aí depois que eu saí da flexão Eu fiz esse exercício aí, que eu não sei muito bem o nome deles Mas eu tô treinando lá também, assim, toda semana e tal E aí depois eu me cansei aí, fui fazer umas barras Cara, me cansei, a barra me judia demais Aí eu fui nesse exercício aí, que me judiou também bastante Aquele peso tava muito pesado Aí eu falei, não, agora eu vou malhar a costa Aí eu comecei a fazer esse exercício aí da costa aí e tal E nesse momento eu já tava, rapaziada É o seguinte, eu já tava bem cansado Que eu não gravei tudo que eu fiz, entendeu? E aí é o seguinte, veio esse cara, pegou um peso E aí, entendeu, rapaziada? E aí, acompanha aí com nós, hein? Galera, malhar Perno, panturrilho, um dos dois O senhor sabe qual que é esse aqui, Maracó? Esse aqui, malha, perna, panturrilha Coxa É perna, né? Panturrilho aqui, panturrilho ali, aqui Aqui é panturrilho, ficar levantando Então eu deixei o celular estrategicamente posicionado E fui ver ali aqueles exercícios, aquele peso Mas tava tão pesado Então eu fiquei escutando a voz da experiência lá O cara malhando panturrilho, como eu tinha comentado Fazendo força só com a pontinha do pé Então ali é a voz da experiência, né? A gente tem que parar e tem que escutar mesmo Porque o que liga é o que tá ligado Então o que tá ligado desliga E o que tá desligado pode ligar Então é isso aí Tem que escutar os mais experientes E ficar atento aí no que eles falam E as dicas pra você fazer o exercício sempre correto Aqui é um local em Porto Velho Onde a galera tem essa academia ao ar livre E todo mundo que quiser fazer seu treino aí Eu acho que de graça Consegue fazer, ó Tem o campo Agora vocês vão dar uma voltinha aqui Comigo aqui E vocês vão poder conhecer melhor Pra cá Pra esse lado de cá Então vamos nessa Aqui é um Uma área de areia Dois campos de areia Um aqui E o outro lá Do lado dessa área de areia Tem o campo de futebol Era pra ser grama Tudo gramado Mas como a galera usa muito aí Também eu acho que não tem um descanso adequado A grama não é 100% E mais ali, ó Tem uma rapaziada do basquete Só vamos Pé de coco aí Ó, tô observando que a imagem tá escura Não dá nem pra ver ali o Mas os cocos não desenvolvem Acho que falta uma Falta um adubo aí Um fertilizante nessa terra Pra ficar de boa os coqueiros Ó, uma sombra muito boa Pra você ficar no final da tarde Aí na hora do sol queijo Ó, tem uns cocos ali Bacana ali, ó O passarinho tá cantando Uma galha já caiu aqui Sexta só tem desse lado aqui Do outro lado nem tem Mas a galera usa o futsal aí de boa Pra brincar e tal É uma área curtida aqui na cidade Vamos lá Aí, mais uma quadra É uma área grande Da hora, ó A academia tá do lado de lá, mano Ao ar livre A rapaziada aí Jogando uma bola Brincando do drible ali Só dois Pá e tal E a galera gosta de ficar dando a volta Ó o avião lá Caramba, vimos o avião Que da hora, mano Show de bola Show de bola Ó a bola Futebol, futebol Futebol tá rolando Opa Muito bom, muito bom Gol Porra, gol Show de bola, rapaziada E aqui, ó Tem essa área aqui Que dá pra galera Caminhar Correr Aproveitar do jeito que ela quiser E lembrando que aquele prédio grande ali É o ginásio aqui da cidade aqui A galera joga futsal e tal É isso aí, pessoal Pô, se você assistiu esse vídeo até aqui, mano Não deixa de deixar seu like aí Se não é inscrito no canal Se inscreve no canal Que a gente vai tá Além de fazendo as viagens na rua aí Vamos tá mostrando lugares assim Da cidade que ninguém mostrou, entendeu Então só vamos Confesso que tô um pouco cansado Olha o pé de jambo aí, ó Pô, o jambo tá cheio de flor, hein Olha só Quem nunca comeu uma flor de jambo Quem nunca arrancou uma flor de jambo Pra chupar o caldinho Não teve infância, meu parceiro Não teve infância Então É isso aí Tô cansado Tô fadigado Porque eu não fiz só os exercícios Que eu mostrei no vídeo pra vocês Eu fiz mais também E é isso aí Até mais Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau